Criminosos invadem hotel e roubam mercadorias. Essa matéria presta atenção. Você que tá em casa, você que é da Vila Portes, você que já passou por uma situação parecida. Só que a Guarda Municipal apareceu no caminho deles e o final da história. Você confere agora, aqui em Bahia, na Tela da Massa. Vamos assistir. Prestem atenção neste carro. Ele para em frente a um motel na Avenida Carlos Gomes, região da Vila Portes. Três suspeitos descem e caminham direto até a recepção, onde logo rendem o funcionário e obrigam a vítima a seguir em direção aos quartos. As imagens não mostram, mas os assaltantes saem levando mercadorias. Minutos depois, um carro é apreendido por uma equipe da Guarda Municipal. Teve perseguição pela Avenida Irio Manganele, na região da Gleba Guarani. Logo que os guardas receberam a informação deste crime e o veículo usado na fuga foi avistado. No trajeto, os marginais dispensaram pela janela parte da mercadoria, tanto que uma das caixas danificou a viatura impedindo a equipe de seguir. Mas outras equipes da guarda deram apoio e logo o veículo foi encontrado em uma plantação de milho às margens da Avenida João Nicieri Marã, que leva à Prainha de Três Lagoas. Dentro estavam mercadorias das vítimas que tiveram os quartos no hotel invadidos. Nenhum dos suspeitos foi preso até o momento, mas as imagens já foram repassadas à Polícia Civil. Atenção população da fronteira, meio-dia 17, agora nós precisamos de vocês. A polícia precisa de vocês para colocar aí esses homens na cadeia. Se você tiver qualquer informação, Flávio, eu vi uma movimentação estranha. Os caras alugaram uma casa aqui perto da minha, é festa direto, o negócio... Pode ser casa de bandido, viu? Entre em contato com a polícia e vamos fazer a diferença. Ali no 197, você vai falar com os profissionais lá do GDE, da Polícia Civil. No 190, você fala com os policiais da Polícia Militar. Você pode entrar em contato a qualquer momento, a sua identidade será preservada. Os policiais, eles pedem o seu nome, é natural, mas isso não é divulgado. Fica somente ali entre os policiais. Faça a diferença e ajude a polícia a encontrar esses homens que estão tocando terror na cidade e, geralmente, assaltando compristas e também hotéis da fronteira. Entre em contato. Faça justiça. Faça a diferença.